Caía a tarde feito um viaduto E um bebado trajando luto Me lembrou, Carlitos, a lua Tal qual a dona de um bordel Pedi a cada estrela fria Um brilho de aluguel E nuvens lá no mar tá borrando o céu Chupavam manchas torturadas Que sufoco, louco Um bebado com chapéu Fazer reverência Que sonha com a volta do irmão Do enfio Com tanta gente que partiu Num rabo de foguete Chora a nossa pátria, mãe e o gentil Chora marias e clarices No solo do Brasil Mas sei que uma dor assim fugir Não há de ser inutilmente A esperança Dança Na corda bomba de sombria E em cada passo nessa linha Pode se machucar A asa da esperança equilibrista Sabe que o show de todo artista Tem que continuar Tem que continuar Tem que continuar Tua Obrigado.